O que é o senhor? O senhor do grupo aqui, a força de honra, a gente quer agradecer a Rota, sempre ter um com a gente, sempre ter um apoio, ajudando o povo brasileiro, o povo de São Paulo, que necessita. Um abraço a Rota, o sargento aqui, nosso amigo Machado, o senhor Machado. Obrigado, ministro. Obrigado. A força de honra sempre. E agradecer o Carl Bolsonaro, possui a minha revista lá, viu? Um abraço, o Carl Bolsonaro. Um abraço, o Carl Bolsonaro. Um abraço, o senhor Jorginho de Rota, entendeu? E o Carlos Jusco, que é nosso irmão também de Rota. Um abraço, Bolsonaro. Um abraço, o senhor Jorginho de Rota. Um abraço, o senhor Jorginho de Rota. Um abraço. Boa maravilha.